Música Como foi correr esse percurso gostoso que promoveu a união entre amigos, também a saúde e ainda de quebra sair com a bicicleta ainda? Pois é, que na verdade é o meu esporte favorito, porque eu corro pro motonbike, então pra mim foi super legal. Eu já participei de uma etapa, minha primeira etapa de motonbike em Caçapava, e pra mim foi show de bola, eu adoro pedalar. Agradeço a ITEP esse evento lindo, uma energia muito gostosa e espero participar sempre. Obrigada! Música